Eu não vou me apegar com as coisas daqui Pois eu sei a lugar que me espera Estrangeiro meu sou, o meu lar é o céu Meu Jesus vem buscar a sua noiva Ele virá num piscar de olhar Quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem Não mais tristezas, não mais temor Junto com os anjos cantar eu vou Quem é o Cordeiro que se entregou Ele vem, Ele vem Eu não vou me apegar com as coisas daqui Pois eu sei a lugar que me espera Estrangeiro meu sou, o meu lar é o céu Meu Jesus vem buscar a sua noiva Ele virá num piscar de olhar Quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem Não mais tristezas, não mais temor Junto com os anjos cantar eu vou Junto com os anjos cantar eu vou Vem para o Cordeiro que se entregou Ele vem, Ele vem Tu és Senhor, o nosso Deus Digno Tu és de receber Todo louvor Vamos clamar Então vem, então vem Tu és Senhor, o nosso Deus Digno Tu és de receber Todo louvor Vamos cantar Então vem, então vem O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está suando O meu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar